A campanha Natal para Todos está arrecadando alimentos para famílias que não têm o que comer. O Douglas Fernandes vai mostrar para a gente como anda as doações lá na Unifazan. Olha aí. Olá, Aloares. Um abraço carinhoso para você e para o pessoal de casa. Nós estamos aqui no campus da Unifazan, que fica bem ao lado da BR-153, para mostrar que está todo mundo empenhado com a nossa campanha Natal para Todos. Aqui são mais de 200 profissionais que trabalham nesse complexo imenso e também mais de 2 mil estudantes, todos empenhados, né, seu Celso Faria, que está aqui com a gente, que é o gerente de negócios da Unifazan, empenhados nessa campanha para fazer o bem. Com certeza. Nós estamos trabalhando, pedindo todo mundo. Está envolvido alunos, professores, colaboradores e o pessoal da região todo está junto com a gente nessa campanha. No ano passado foi necessário um caminhão para carregar tantas doações. Esse ano nós vamos precisar de dois, né? Vamos correr atrás. Estamos correndo atrás, sim, viu? É o que mais precisamos de fazer o bem para quem merece, né? O pessoal está chegando aqui com mais doações. Espera aí, está ajudando também? Tudo bem, sim. Estamos colaborando com o projeto. E está incentivando outras pessoas também a doar? Com certeza. Esse projeto social que a gente faz é muito importante para a sociedade. Obrigado. Continuar aqui com o seu Celso. Seu Celso, então é assim, né? Ainda dá tempo de doar, as pessoas podem vir aqui nesse ponto de arrecadação que fica dentro do complexo na administração. Sim, sim. E estou convocando a todos, né? Chamando todos para que nos ajudem nessa campanha que é muito importante. É Natal para todos. Para o pessoal saber da grandeza da Unifazan. São quantos cursos oferecidos? Nós temos 15 cursos presenciais e mais ou menos 40 cursos em EAD, à distância. Inclusive, tem aí vestibular chegando. Vestibular agora, dia 14 de janeiro, de odontologia, inclusive. Quem sabe os futuros dentistas também, né? Depois de fazer uma doação como essa, não passem no vestibular. Tranquilo, tranquilo. Estão chamando todos, convidando para que todos venham vestibulando. Todo mundo, professores e todos que estão incumbidos nessa batalha conosco. Isso é uma batalha, uma ajuda muito forte, muito grande. Está aí, viu, gente? Dá tempo ainda de você fazer a sua contribuição com o nosso Natal para todos, que com certeza esse ano vai bater recorde de arrecadação e ajudar muito mais famílias. Amém, viu? Então, você que não contribuiu, não ajudou ainda, tem a Unifazan, ali na BR-153, né? Próximo do Jardim da Luz ali. Você tem outros pontos também de empresas parceiras. Então, leve a sua doação. Um litro de óleo, um pacote de arroz e de feijão. Juntos nós vamos formar várias cestas aí que serão entregues para instituições e famílias que necessitam.